Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos falar de um assunto muito sério, câncer de próstata. Vamos começar com o Dr. Jax Lúcio, ele é urologista. Tudo bom, Dr. Jax? Tudo bom, Wilson. É um prazer estar aqui com Câmera Aberta, é um prazer falar à TV Câmara, ter um contato direto com a população. Esse link que vocês abrem para discutir saúde, hoje discutir saúde do homem, e um tema extremamente relevante, que é o câncer de próstata, um tema que não tem tempo, não tem data, não tem hora e não tem lugar para se falar, se discutir, se debater e estimular o homem a que mude sua consciência e se cuide cada vez mais. Então, agradeço o espaço, estou a inteira disposição e que esse link possa dar muito fruto para as pessoas que estão nos ouvindo, e nos assistindo. O TOC, o exame do homem, para ver se ele tem ou não câncer de próstata, é um grande tabu ainda, né? Infelizmente, sim. O câncer de próstata, ele se desenvolve principalmente após os 50 anos, mas inicialmente deve ser pesquisado, em alguns casos, a partir dos 40 anos, principalmente quando tem história familiar positiva. O que é que isso quer dizer? Um parente de primeiro grau, um avô, um tio, um irmão, com diagnóstico de câncer de próstata. Então, isso tem que começar uma pesquisa mais cedo, aquele chamado check-up urológico. E dentro dessa investigação, tem exames e se tem o exame físico, que é o TOC retal. E ele é muito útil para o médico urologista, porque a próstata tem mais de 70% da sua superfície em contato com a mucosa do reto, e pelo TOC retal você consegue ter a consistência dessa próstata, o tamanho, e se tem algum nódulo. O nódulo, ele é que é um indício indireto do câncer de próstata, e isso dá uma importância muito grande ao diagnóstico. Primeiro porque 95% dos cânceres de próstata estão nessa área que é tocável, ou seja, há uma possibilidade de diagnóstico muito alta. E muito se fala sobre o PSA, que é o exame atualmente de melhor resultado em relação ao diagnóstico do câncer de próstata, o PSA que se colhe em via sanguínea, mas sempre deve ser acompanhado do exame físico, que é o TOC retal. Por quê? Porque existem casos, e isso não é desprezível, que o paciente tenha um PSA normal e apresentar ao TOC alterações sugestivas da neoplasia, ou seja, do câncer de próstata. Isso chega em alguns trabalhos a ser em torno de 20%, ou seja, para a população estar nos assistindo, até 20% da população pode ter um PSA normal, um exame no sangue, e ter um início de neoplasia de próstata. Então o TOC deve ser estimulado, deve ser feito de maneira rotineira, anualmente, isso de maneira geral também falando. Então mesmo sendo um exame um pouco constrangedor, eu quero deixar claro que ele é em dolor, o exame, o TOC ele é em dolor. A mulher tem um costume, já desde a adolescência, de fazer o exame ginecológico e se torna mais natural. Então o homem é só depois da vida adulta, porque o câncer de próstata é exatamente após os 40, principalmente após os 50 anos, então ele não tem esse costume. E culturamente, a gente sabe, aqui na nossa Paraíba, tem uma certa dificuldade de um homem até ir ao médico. Acho que isso está quebrando em momentos como esse, de se discutir, de ver e de abrir a mente de nossos telespectadores para que realmente se cuide, cuidando de si, você vai cuidar, as pessoas também gostam de você. Então é extremamente importante o cuidar da saúde. Dr. Jacques, o que é que vem a ser o câncer de próstata? O câncer de próstata é uma neoplasia da próstata. A próstata é uma glândula do organismo que fica na pelve, na bacia, na pequena bacia. Ela fica anteriormente, ou seja, na frente dela, a bexiga. Posteriormente, o reto. A frente tem músculos e a região óssea. Então é uma glândula em torno de 18 ou 20 gramas, de maneira normal. E nessa glândula, 70% é glândula, 30% é região fibromuscular e estroma. Então nessa área de glândula é que se pode gerar o adenocarcinoma da próstata, o câncer de próstata. Isso se origina no ácido prostático e se desenvolve. E alguns fatores estão muito correlacionados com isso, um deles eu já citei, que é exatamente a heretariedade. Existem também trabalhos que mostram alguns fatores como o sedentarismo, o próprio tabaco, o tabagismo, a alimentação em excesso de gordura, isso também está relacionado, pouca fibra. Isso são, ou seja, uma saúde de maneira geral também influencia qualquer neoplasia no organismo, também está influenciando o câncer de próstata. Também se fala algumas frutas em si, como algumas substâncias que contêm o morango, que tem um fator protetor, que contém o tomate, o licopeno, um tipo de ácido que contém o morango. Tem um fator protetor, mas é um fator protetor leve, não é que assim, você ingerindo esses alimentos, você vai se proteger totalmente. Mas há uma leve proteção não maior, ou seja, não adianta ser, não, eu como o tomate, eu como o morango, isso eu não preciso se cuidar. Isso, infelizmente, não existe, não tem como provar, mas é um dos fatores protetores. Então, é um câncer de próstata, uma neoplasia maligna, contrário de outra patologia, que é a hiperplasia da próstata, que é o crescimento benigno da mesma e não é câncer. E, às vezes, o paciente fala, não, eu tive uma cirurgia de próstata, mas nem toda cirurgia para próstata é pelo câncer de próstata. O câncer de próstata é uma patologia, o crescimento benigno dessa próstata é outra patologia. E as queixas do paciente são totalmente diferentes e os tratamentos também. Os dois problemas se originam num lugar só, um, pelo crescimento benigno da mesma, ou seja, ela vai ocupando espaço, isso vai trazendo dificuldade para urinar e outras sintomatologias, até mesmo sangramento. E o câncer da próstata, muitas vezes, ele passa sem nenhuma sintomatologia. Então, você, telespectador, diz, não, mas eu não sinto nada. Quer dizer, isso não é justificativa para dizer que você não deve ir ao seu urologista. Isso não. O homem, a partir de 45 anos, de maneira geral, tem que ir ao urologista fazer o chequeado prostático. Por quê? Pelo câncer de próstata. A hiperplasia é outra coisa que isso traz mais sintomatologias. Mas a grande maioria dos casos, a sintomatologia é inexistente nos episódios iniciais, nos casos iniciais de câncer de próstata. Então, você tem que realmente fazer um PSA e fazer o exame físico que contém o toque retal. Por que a incidência é muito, mas eu acho que, na minha concepção, pelo que eu estou escutando também de alguns médicos, é sempre depois dos 40 anos? É, a próstata sofre influência sobre toda a vida, isso principalmente dos hormônios, e o principal hormônio que age sobre a próstata é a testosterona. Então, ela não tem atividades, muitos desses hormônios, no início da vida, adolescência e vida adulta, e essa transformação em alguns outros produtos desse hormônio acontece com o decorrer do tempo. Então, por isso, o câncer de próstata não incide em idades menores, e sim a partir de 40, principalmente 50 anos. A neoplasia de próstata é, tirando o câncer de pele, o câncer de pele não melanoma, que é chamado muito frequente em termos de incidência, é a segunda mais frequente. Ou seja, tirando o câncer de pele é a neoplasia mais frequente do homem. Isso tem um impacto muito grande. E mata, né? E mata. Em mortalidade, em relação a isso que você está falando, é o câncer de pulmão que mais mata o homem. O segundo é o câncer de próstata. Então, a gente está falando de uma doença que acomete muito o homem e que mata o homem. Mas, ao mesmo tempo, a gente está dando esse dado, a gente diz também que é uma doença que, fazendo um check-up, cuidando precocemente, você tem uma chance de cura extremamente alta. De quanto mais ou menos, por cento? Casos iniciais de câncer de próstata, isso de maneira global, tem chance de cura acima de 90%. Ou seja, isso é muito significativo. Você está lidando com câncer, você tem uma alta taxa de cura, uma alta taxa de resolução. Então, isso é fantástico. Apesar de ser um problema grave, sério, que merece cuidado individualizado, mas, globalmente, falando em índices acima de 90%. Isso chega até, em alguns casos, 95%, 98%. Quer dizer, vale a pena fazer o check-up, porque vale a pena fazer um tratamento adequado. Dentro do local que fica esse câncer de próstata, ele tem contato com detritos humanos, as fezes humanas? Não, não. Existe uma membrana, uma fáscia, que separa o intestino, a parte do reto, da próstata. Então, não há nenhum contato. O toque retal só se dá porque é a maneira mais fácil de você ter acesso à área que se desenvolve a grande parte da neoplasia, que chama, na próstata, a zona periférica da próstata. E essa zona periférica tem contato com o reto e, com esse contato, você pode, pelo toque, ter esse indício de malignidade no toque. Mas não há nenhum contato do que a gente se alimenta com a neoplasia em si. O câncer de próstata, ele é observado em todo o mundo ou em algumas nações, tem mais, outras menos? O que se vê, ele acontece em todo o mundo. É uma preocupação realmente global em relação ao câncer de próstata. O que se vê ao longo das décadas é que a raça negra tem uma incidência um pouco maior, isso não é tão grande, mas um pouco maior do que a raça branca. Mas, em relação a países, não. E sim, a raça tem uma pequena diferença, ele tem uma incidência um pouco maior na raça negra do que na raça branca. Esse é um detalhe populacional maior do que em relação a países. Por exemplo, o câncer gástrico tem uma relação maior com a população, pelo tipo da comida, mas o câncer de próstata, não. Ele é globalmente incidente, tem uma incidência alta, mas ele se relaciona principalmente com a questão da raça. A raça negra tem um pouquinho maior a incidência. O cidadão, ele tem uma tendência ao câncer de próstata. Isso também pode ser motivado, uma contribuição, ele pode ter uma outra doença, ter exemplo, diabetes. Não, não. Não há uma relação direta entre uma outra comorbidade importante com o câncer de próstata. O que há é o fator hereditariedade. O fator hereditariedade para a neoplasia, qualquer uma, é muito forte. No câncer de próstata, extremamente forte. Cada parente de primeiro grau que você tem com o diagnóstico comprovado de câncer de próstata, isso vai aumentando. 2,5 vezes, 5 vezes, 12,5 vezes. Então, quanto mais parentes você tem com o câncer de próstata, maior a chance de você ter. Esse sim é uma relação. Em relação à hiperplasia benigna da próstata, ou seja, o crescimento natural da próstata, que se dá também para o nosso hormônio nataxoxerona, isso sim tem uma correlação, por exemplo, com a pressão alta. Um terço dos pacientes que têm a hiperplasia, o crescimento benigna da próstata, tem pressão alta. Diferente do câncer de próstata. Câncer de próstata é o que realmente se correlaciona de maneira muito forte, intrínseca, é com a hereditariedade. Tem aquele cidadão que faz a prevenção, vai ao médico, mas tem aquele que não está nem aí, né? E, de repente, não vai ao médico. A pessoa que tem o câncer de próstata, ele tem como identificar no dia a dia, dói, não dói? Como é que é isso? Não. Isso não deixa rastros, falando de maneira mais popular, por quê? Na grande maioria das vezes, ele é em dobro. Falei isso assim, isso tem que deixar na mente do telespectador. Por quê? Essas sintomatologias que normalmente causam é pelo crescimento benigno. A neoplasia, ela vai causar transtorno quando ela já está de maneira mais avançada. Ou localmente, ou seja, ao redor da próstata, de maneira mais avançada. Ou seja, o homem que não sente nada, isso é extremamente importante, não deve deixar de procurar seu médico. Por quê? Porque ele pode ter uma neoplasia e mesmo assim não está sentindo nada. Então, a neoplasia de próstata, para dar sintomatologia, repito, é em casos mais avançados. E esses casos mais avançados, essa taxa de cura cai muito. E aí é onde vem a mortalidade, altos índices de mortalidade. Exatamente. O paciente que não sente nada, não se cuida e vai, como se diz, vai deixando. Não, depois eu vou, vai dando sempre uma desculpa a si mesmo e aos seus familiares que notam a importância, já perceberam a importância desse exame, dessa consulta médica. E vai deixando de lado. E se deixar de lado, vai passando o tempo e ele justifica porque não está sentindo nada. Então, isso não é justificativa, porque a maioria dos casos é índolo. Outra coisa, o senhor, até os dias de hoje, já viu diversos casos, né? Qual que chamou a sua atenção, o senhor chegou a ver o maior? Olha, em relação ao tamanho em si da próstata, ela pode montar uma relação direta com o câncer. Não, o crescimento dela não significa câncer. O crescimento dela, muitas vezes, é um crescimento benigno. E aí você tem que fazer uma intervenção, porque o paciente para de urinar, ou fica urinando com sangue, ou não consegue urinar de maneira saudável. Isso é uma mixão com muita dor, ou com dificuldade de conseguir fazer uma mixão completa. Ou seja, não consegue esvaziar a urina, e vai várias vezes ao banheiro, está acordando muito à noite para fazer chi. Isso são sintomas de um crescimento normal, esperado da próstata, uma hiperplasia benigna. E eu já vi próstata de até 200 gramas. Eu já entrei uma cirurgia e uma próstata de 200 gramas. Mas isso não está correlacionado diretamente com o câncer de próstata. O que a gente vê, e se surpreende de maneira muitas vezes boa, é em câncer. Você tem um câncer de baixo risco, em relação a câncer de próstata, baixo risco, risco intermediário e alto risco. Esses cânceres de intermediário, que você já pega com o diagnóstico mais avançado, e mesmo assim você trata e consegue um resultado muito bom. Isso é extremamente... A gente fica extremamente feliz em pegar já um caso mais avançado e conseguir também ter índices de curabilidade bons. Isso nos deixa muito felizes. O câncer benigno, se ele não for retirado, o que pode acontecer? Não, em relação ao crescimento benigno da próstata, a hiperplasia prostática benigna, é assim, quando ela está crescendo muito, como eu disse no início, a próstata é em torno de 18, 20 gramas. Quando ela fica de tamanho muito grande, que impossibilita uma mixão saudável, isso você pode atuar de duas maneiras. Ou com medicação, existem várias medicações que tanto relaxam a próstata para que a urina passe, porque a urina passe exatamente no meio da próstata, que é a uretra. A uretra é o canal que liga a bexiga até o meio externo, e o início dela é na uretra prostática, exatamente no meio da próstata. Então, ou relaxar essa próstata para que a urina passe, ou diminuir o tamanho da próstata. Então, há medicação para isso, existem boas medicações que podem ter o resultado e a pessoa ficar bem. Ainda não tendo resposta, ou se já tiver alguma complicação, aí é que entra a cirurgia. Nesse caso, a cirurgia é para melhorar a qualidade de vida, não é uma cirurgia para o câncer. Ela pode ser feita pelo próprio canal da urina, sem nenhum tipo de corte, é uma raspagem, como se fala, que é a ressecção endoscópica da próstata. E pode ser feita também pela barriga, quando você tira uma maior quantidade para próstatas maiores. Mas ela não tem relação direta com o câncer. Essas cirurgias são para a hiperplasia, para o crescimento da próstata, de maneira benigna. A cirurgia para o câncer de próstata, é a chamada próstata tectomia radical. Radical se fala porque, exatamente, tira a próstata e tira os gângulos pélvicos ao redor da próstata. Exatamente, se tiver qualquer disseminação linfática, qualquer disseminação da próstata para esses gângulos, esses gângulos já serem retirados em blocos. Isso também aumenta a taxa de cura da cirurgia proposta para o câncer de próstata. Doutor Jacques, Lúcio, o cidadão não tem histórico de alguém da família com algum câncer. Aí, de repente, ele vai ao médico, tudo ok, tudo bom. E depois, ele tem um período de quanto tempo para ele retornar ao médico? Ótima pergunta. Isso é, ele não tendo histórico, ele tem que começar essa visita pensando na próstata com 45 anos. Isso depois deve ser feito. Se você está tudo bem, não tendo nenhum outro problema que tenha que acompanhar mais de perto, isso deve ser feito anualmente. A visita ao seu urologista deve ser anualmente de maneira rotineira. Ou seja, se você foi, está tudo bem agora, não tem nada mais que você precise voltar com maior antecedência, anualmente você tem que fazer essa visita pensando no check-up prostático, pensando nesse diagnóstico precoce de um câncer de próstata. É, e eu tenho 45 anos. Está chegando a hora. Está chegando a hora, né? Doutor Jackson, como é feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico é, primeiro, a suspeita pelo PSA e o TOC junto. Um dos dois alterados, ou o PSA, ou o TOC, ou os dois. Isso a gente tem que fazer uma biópsia de confirmação. Essa biópsia é feita também pelo reto e tira fragmentos e faz uma análise com o patologista, um médico patologista, e isso dá o diagnóstico. Ou seja, com essa análise, fechou o diagnóstico com a biópsia, você vai juntar todas as características de PSA, idade do paciente, desejo de tratamento, e os dados de exames, como o trassom, tomografia, que são feitos também, junto com outros exames de sangue, de urina, e aí você vai elencar e mostrar as possibilidades de tratamento. As possibilidades de tratamento são várias, há um pool de possibilidades, a mais disseminada, a mais comentada é a cirurgia, mas também tem a radioterapia, que também pode ser feita em alguns casos, ou seja, dá para você discutir com o seu paciente a melhor forma de tratamento, a melhor modalidade de tratamento para o caso dele, o que se encaixa melhor em cada caso. Então, não só tem uma modalidade, tem algumas. A cura, lógico, depende primeiro de Deus, mas como cidadão que teve ali o diagnóstico de câncer de hipótese, tem cura, né? Tem. Tem cura. Tem um alto índice de cura, tem uma, principalmente nesses casos que o diagnóstico é precoce, normalmente esses casos não estão sentindo absolutamente nada, e a gente faz um diagnóstico precoce, consegue curar, seja com tratamento cirúrgico, tratamento radioterápico, e você faz um acompanhamento. Toda neoplasia requer um acompanhamento, inicialmente por cinco anos, que é onde tem a maior taxa de retorno desse câncer, de recidiva, mas sempre é prudente que se acompanhe a vida toda. E a vida sexual dele, como é que fica? A vida sexual é um tema também muito interessante nessa pauta, por quê? Porque muito se fala, ah, porque se qualquer coisa na minha próstata eu não vou ter mais vida sexual após... Não, isso é um mito. Na realidade, primeiro, como eu falei, tem várias cirurgias de próstata. A cirurgia que mexe com a questão sexual é a cirurgia para o câncer de próstata. A cirurgia para a hiperplasia benigna não mexe com a questão sexual. E por que na próstata mexe? Porque para tirar a próstata como um todo, você trabalha em uma área muito próxima à inervação que vai para o pênis e muito próxima à irrigação desse pênis. E o pênis é um órgão que necessita tanto da inervação como dessa irrigação de maneira adequada. Ou seja, tem impacto na sexualidade. E como fazer? Depois de uma cirurgia, depois de uma radioterapia, ou seja, de um procedimento para tratar esse câncer, você vai fazer uma reabilitação desse paciente, uma reabilitação peniana, uma reabilitação sexual. De que maneira? Com medicações e ou outras terapêuticas se a medicação não houver falha. Tem um índice de em torno de 50% a ver inicialmente, principalmente do primeiro ano até os primeiros dois anos, de haver uma queda na função sexual. Mas essa função sexual tende a melhorar com o tempo. E pode ser utilizada ainda muitas das medicações que hoje se usa de maneira rotineira, mas às vezes até de maneira abusiva, não prescrita pelo médico. Mas isso pode ser feito também para a reabilitação do pênis e vida sexual. Em falha disso, ainda se tem outras terapias. Tem uma injeção, essa palavra injeção às vezes dá medo. Dói. Mas é uma injeção intracavernosa que também tem um bom sucesso. Até chegar em uma outra cirurgia, que é uma prótese de pênis, que é uma última etapa de um tratamento, que também vai dar prazer ao paciente, que também vai possibilitar uma vida sexual. Claro que com uma prótese. Também tem diversos tipos de prótese, mas o prazer, a sensação de desejo, isso tudo vai permanecer. O que muda só é que tem uma prótese para deixar o pênis enrejecido. Ou seja, tratamento para isso também tem. São diversas formas. E essa reabilitação peniana faz parte do desejo do paciente. Se ele quer voltar a ter uma vida sexual ativa, isso com o tempo tende a melhorar junto com o seu urologista para ir também mostrando as melhores maneiras de fazer essa reabilitação para que o paciente possa ter uma vida sexual adequada, mesmo após um tratamento de uma neoplasia. Bom, falamos do câncer de próstata, mas existem outros cânceres no sistema genital do homem? Isso. O sistema genitulinário no homem tem o pênis, que é um órgão externo, que também pode ter o câncer de pênis, e o câncer de pênis está principalmente relacionado com falta de higiene, com lesões do pênis não tratada, com aquela fimose fechada, uma pessoa mais idosa, que não consegue expor a glândula, a glândula é a cabeça do pênis, ou seja, aquele paciente idoso que não consegue expor a cabeça, isso é ruim, porque ali tem muito irritante, e isso pode desencadear uma neoplasia de pênis. Infelizmente, o Nordeste tem muita neoplasia de pênis ainda, e isso é um neoplasia que também tem uma chance de cura, mas os casos que não são tratados, eles têm uma mortalidade muito alta, ou seja, lesões no pênis, que não se curam, ou pênis que não aparece a glândula, aparece a cabeça, ou seja, você não consegue expor totalmente, esse paciente tem que procurar o médico para se cuidar, porque pode ser ali um fator inicial para desenvolver um câncer de pênis. O testículo, o câncer de pênis é mais frequente na idade adulta, idoso. Já o câncer de testículo, não. O câncer de testículo é um câncer do homem jovem, do adolescente, e isso é extremamente importante se divulgar, porque a maior incidência do câncer de testículo no homem é dos 15 aos 35 anos. Por quê? Porque nessa época as células podem sofrer diferenciação devido aos picos hormonais, e isso faz com que se desenvolva a neoplasia de testículo. Ou seja, uma massa no testículo de um homem nessa faixa etária, ela sempre deve ser investigada, porque uma das possibilidades é a neoplasia de testículo. E a neoplasia de testículo, em feito um tratamento também precoce, o índice de cura é beirando os 100%. Já não fazendo, a mortalidade também é alta. Ou seja, é uma outra doença urológica que tem uma chance de cura muito alta. Você tem que tirar esse testículo, fazer uma orquectomia, por até colocar uma prótese. Depois, esteticamente, vai ficar igual, e o homem consegue ter hormônio suficiente com um testículo só, para a produção dele, para o desenvolvimento dele, mas ele precisa investigar. Aqueles pacientes, aqueles adolescentes, homens que têm algum problema no seu testículo, palpam a massa, alguma coisa diferente, que vem crescendo, muitas vezes, em dolor. A grande maioria dessas massas testiculares são em dolores. Ou seja, o paciente só percebe a massa, ou alguém vê que esse testículo está muito aumentado, e isso é uma neoplasia de testículo. Isso também é uma atenção muito grande, principalmente dos 15 aos 35 anos. Pode dar até em uma criança mais jovem, e pode dar até no idoso. Mas o grande pool de pacientes, a grande frequência maior, é nessa idade de 15 a 35 anos. A próstata é um órgão exclusivamente masculino, que a gente já falou, mas o aparelho urinário, seja rim e bexiga, que é tanto no homem como na mulher, podem também desenvolver neoplasias. Essas duas, principalmente a bexiga, têm uma correlação fortíssima com o cigarro. O principal causador, em 95% das vezes, do câncer de bexiga é o fumo, e isso é terrível, até da pessoa que fuma ou da pessoa que tem o contato com o fumante. Então, está extremamente relacionado o câncer de bexiga com o cigarro. E ele muitas vezes começa a aparecer com algum tipo de sangramento na urina, seja no homem ou seja na mulher, e aí você vai fazer uma investigação, tem um câncer de bexiga, e aí você tem que operar, fazer um diagnóstico exato e acompanhar esses pacientes, porque o câncer de bexiga tem uma característica de recidiva muito grande. Ele volta com muita facilidade, você está sempre acompanhando esse paciente, para que voltar você tirar, voltar e ir tirando, para fazer um acompanhamento seguro e deixar também esse paciente livre desse problema. O câncer de rim é uma outra neoplasia que muitas vezes se desenvolve por sangramento. E hoje é cada vez mais diagnosticado por exame de imagem. Você vai fazer um ultrassom, uma tomografia por outro motivo, e você acha, entre aspas, é o que se chama na radiologia de incidentaloma, ou seja, de maneira incidental, você achou uma lesão no seu rim. E isso também tem um tratamento. O tratamento para o câncer de rim é cirúrgico, ou seja, você tem que fazer uma cirurgia, mas isso também, assim como a próstata teve muito desenvolvimento, a cirurgia renal também teve um desenvolvimento muito grande, ou seja, você consegue fazer cirurgias que há 20 anos você fazia com grandes incisões, de maneira mais mórbida, o paciente ficava muito tempo internado, você consegue fazer hoje com pequenas incisões e com resultado muito semelhante. Então, isso é bom que a gente tenha uma maneira de tratar essas neoplasias de maneira menos radical, não no objetivo de cura do câncer, sim, na maneira de fazer com o paciente. Então, as neoplasias são várias e os cuidados também. Doutor Jacques Lúcio, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado por essa aula e com certeza a população gostou, porque são esclarecedores suas palavras e muito obrigado, viu? Prazer é todo meu, deixo um grande abraço e esse recado que realmente o homem se cuide para que a saúde seja sempre uma busca incessante por ela para que a gente não fique cuidando de doença e sim promovendo a saúde. Um grande abraço, foi um prazer enorme estar aqui com você. Ok, muito obrigado. A você também, nosso muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.